Você já ouviu falar do bromidrato de citalopran? Hoje vou te explicar para que serve e quais são as características desse princípio ativo. Eu sou Juliana Biancato e este é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Bromidrato de citalopran Para que serve o bromidrato de citalopran? O medicamento é indicado para o tratamento da depressão e, após a melhora, para prevenir que os sintomas retornem. Ele pode ser indicado ainda para tratamentos a longo prazo de pacientes com depressão recorrente, transtorno de pânico e transtorno obsessivo compulsivo. Como funciona no organismo? Ele age diretamente no cérebro, corrigindo concentrações inadequadas de neurotransmissores, em especial a serotonina. Assim, ele inibe os sintomas da doença no local de origem da enfermidade. Quanto tempo leva para fazer efeito? O tratamento a longo prazo pode levar de duas a quatro semanas para começar a entregar uma resposta antidepressiva. Qual o melhor horário para tomar? O medicamento pode ser ingerido a qualquer momento do dia, principalmente porque não afeta as capacidades de dirigir ou operar máquinas. Deve ser respeitada a prescrição médica para que o tratamento tenha resultados satisfatórios. O uso do medicamento emagrece? Entre as reações que podem aparecer com o uso do medicamento estão a diminuição do apetite e perda de peso. É importante lembrar que estes efeitos não acontecem com todas as pessoas, afetando de 1% a 10% dos pacientes. O uso do medicamento não é indicado para crianças e adolescentes. Citalopram serve para a ansiedade? Sim. O fármaco pode ser indicado em casos específicos para tratar outros propósitos, mas sua principal ação é de antidepressivo e inibidor de neurotransmissores. Qual a diferença entre o bromidrato de citalopram e o oxalato de ecitalopram? Os dois são utilizados no tratamento da depressão. A diferença entre eles é que o ecitalopram é uma extensão do citalopram, capaz de oferecer ação mais potente para o organismo. Quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, boca seca, aumento do suor, dificuldade para dormir ou sonolência. O surgimento de febre alta, agitação, confusão, movimentos involuntários dos músculos, dificuldade para respirar ou sangramentos não usuais, devem ser imediatamente notificados para o médico responsável. Precisa de receita? Sim, para comprar o remédio na farmácia, é necessário apresentar duas vias da receita branca, pois seu uso pode causar dependência física ou psíquica. Agora você sabe mais sobre o bromidrato de citalopram. O consumo do medicamento deve ter orientação médica e deve ser acompanhado por hábitos saudáveis de alimentação balanceada. Tem mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CR responde! Manda pra gente que o CR responde!